Este é o Mulheres Roteiristas, um programa sobre mulheres que escreveram a história do cinema, literalmente. No vídeo de hoje, apresentamos a história de Yoko Mizuki, roteirista japonesa aclamada nos anos 1950 e nome importante para o cinema no Japão. Ela assinou o roteiro de mais de 30 produções, que retratam a vida das mulheres na sociedade japonesa e diversas questões sociais da época, principalmente as consequências da guerra. Yoko Mizuki nasceu no dia 25 de agosto de 1910, na capital do Japão, Tóquio. Porém, preferia dizer que tinha nascido no ano de 1913. Seu nome de batismo é Tomiko Takagi, sendo Yoko Mizuki o pseudônimo com que assinava seus roteiros. Estudou na Bunka Gakuin, uma escola vocacional japonesa, entre 1928 e 1931, e logo depois começou a atuar no Tóquio Left Wing Theater, marcando sua entrada no mundo das artes. Aos 23 anos, passou a escrever peças de teatro para ajudar financeiramente a mãe e a irmã, depois da morte de seu pai. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, também escreveu novelas para o rádio. Antes da guerra, Mizuki casou-se com o roteirista e diretor Senkichi Taniguchi, amigo de longa data e colaborador do cineasta Akira Kurosawa. Senkichi trabalhava na época como assistente de direção da produtora e distribuidora cinematográfica Toho Company. Eles se casaram em dezembro de 1938, mas a união não durou muito. Se divorciaram em abril de 1939. Anos depois da morte de sua irmã, Ayako, e do fim da Segunda Guerra Mundial, Mizuki e sua mãe se mudaram para a cidade de Ichikawa, em 1947. Ela se tornou aluna de Toshio Yasumi, roteirista da Toho Company, com uma lista super extensa de créditos em filmes. Ele encorajou Mizuki, então, a escrever roteiros para o cinema. Sua primeira tentativa, escrita em parceria com Yasumi, foi Onanui Shou, em inglês, The Life of a Woman, em 1949. Seu segundo roteiro, Mata ao Himade, em inglês, Until We Meet Again, lançado em 1950, também foi escrito em parceria com Yasumi. Dirigido por Tadashi Imai, o filme foi um grande sucesso, conquistando o primeiro lugar nas votações anuais do Kinema Junpo, a revista de cinema mais antiga do Japão. Assim, se iniciou uma bem-sucedida colaboração entre Imai e Mizuki. Until We Meet Again, conta a trágica história de Saburo e Keiko, que se apaixonam e se desencontram durante a Segunda Guerra Mundial. Foi inspirado no romance Pierre et Lucie, do escritor francês e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Romain Roland. Yoko Mizuki foi parte essencial da era de ouro do Studio System no cinema japonês, durante a década de 1950. Trabalhou principalmente com os diretores Tadashi Imai e Mikio Narusei. Após a desocupação do Japão em 1952, cineastas se viram livres para produzirem filmes, sem o medo de serem censurados ou terem suas obras regulamentadas pelo governo, o que causou uma abundante produção cinematográfica, ainda que não ousassem abordar explicitamente temas como sexo ou violência. Assim, estúdios se desenvolveram e criaram estilos próprios, alcançando grande audiência nacional através de filmes dirigidos por cineastas como Akira Kurosawa, Kon Ichikawa, Kendi Mizoguchi e Yasujiro Ozu. Yoko Mizuki escreveu alguns dos filmes mais aclamados dessa década, muitos deles dirigidos por Tadashi Imai, um diretor conhecido por produzir filmes com forte crítica social e majoritariamente anti-guerra. Entre os filmes roteirizados por Yoko Mizuki está Himei Uri Noto, em inglês Tower of Lilies, dirigido por Tadashi Imai e lançado em 1953, em que um grupo de garotas do ensino médio são designadas como enfermeiras durante a invasão americana ao Japão na Segunda Guerra Mundial. Outro filme é Nigorie, An Inlet of Muddy Water, em inglês, escrito em parceria com Toshiro Ide, lançado no mesmo ano e também dirigido por Tadashi Imai. O filme conta três diferentes histórias protagonizadas por mulheres no período Meiji, de 1868 a 1912, com roteiro adaptado de contos escritos por Ichiyo Higuchi. foi exibido no Festival de Cannes de 1954. Junaí Monogatari, em inglês A Story of Pure Love, teve roteiro original de Mizuki. Imai ganhou por esse filme O Urso de Prata de Melhor Diretor, no Festival Internacional de Cinema de Berlim, em 1958. O filme conta a história de um casal de jovens que se rebelam contra a sociedade enquanto tentam ficar juntos. Um dos filmes mais marcantes e surpreendentes de Yoko Mizuki foi Kikoto Isamu, de 1959, dirigido por Imai. Esse filme ganhou inúmeros prêmios, incluindo um Blue Ribbon Award. Conta a história de infância de dois irmãos que vivem numa vila após a ocupação americana no Japão. Eles têm de lidar com o fato de que são filhos de um soldado afro-americano e uma mulher japonesa, e por isso não são bem aceitos pelo povo local e vistos como estrangeiros no país onde nasceram. Dos 34 créditos dados a Mizuki por seu trabalho como roteirista, um terço deles foi realizado em parceria com Tadashi Imai. Também trabalhou com o cineasta Mikio Narusei. Muitos dos filmes de Narusei retratavam a vida das mulheres na sociedade japonesa pós-guerra e como elas lidavam com questões comuns à época. Muito disso se deve ao trabalho de Mizuki e de outra roteirista, Sumie Tanaka. O Kigumo, em português, Nuvens Flutuantes, de 1955, escrito por Mizuki, foi um dos filmes mais celebrados de Narusei, contando sobre uma mulher que tenta se estabelecer na Tóquio devastada pela guerra. Yamano Oto, em português, O Som da Montanha, de 1954, aborda a relação de afeto e compreensão que uma jovem mulher desenvolve com o sogro, enquanto seu marido a maltrata e trai. Já Oka-san, em português, Mamãe, de 1952, foi baseado numa redação escrita por uma criança japonesa. O filme conta a história de uma mulher que, depois da morte de seu marido, precisa sustentar a família enquanto sofre a dor da perda, tanto do marido quanto de sua segunda filha, que será mandada para a casa de parentes que possam sustentá-la. De acordo com a autora Oji Boki, trabalhando com Narusei, Yoko Mizuki tinha liberdade, entre aspas, para escrever sem se preocupar com temas. Mas o diretor tinha muitas opiniões contrárias ao seu roteiro, e pedia constantemente que reescrevesse cenas. De acordo com Women Screenwriters, Yoko Mizuki disse que na época de Until We Meet Again, apesar de escrever anteriormente para o teatro e o rádio, ainda tinha dificuldade em aprender o básico da estrutura do roteiro. Apesar de adaptar várias obras literárias, Mizuki admitia se sentir mais confortável escrevendo histórias originais. Isso fez com que Tadashi Imai desenvolvesse uma forte confiança na capacidade de criação de Mizuki. Outro fator que contribuiu para sua liberdade criativa foi justamente o trabalho com Imai, que produzia principalmente obras independentes. Segundo Mizuki, filmes que lidam com questões sociais requerem intensa e extensa pesquisa. Por isso, sempre que possível, ela acompanhava pessoalmente as pessoas cujas vidas se tornariam filmes. Nos anos seguintes, a era de ouro do Studio System, Yoko Mizuki continuou a escrever, partindo também para a televisão. Ryoma Forever é um romance histórico sobre o revolucionário Sakamoto Ryoma, figura importante na construção da imagem do Japão. Ela ganhou inúmeros prêmios por seu trabalho como roteirista, e filmes roteirizados por ela também ganharam prêmios. Kaidan, conhecido no Brasil como As Quatro Faces do Medo, filme dirigido por Masaki Kobayashi e lançado em 1964, ganhou o Special Jury Prize no Festival de Cannes. Esse filme, categorizado como horror, é composto por quatro contos folclóricos japoneses, coletados pelo escritor Lafká Juharn. Também foi indicado ao Oscar como Melhor Filme Estrangeiro em 1966. Em 1962, Yoko Mizuki ganhou o prêmio de melhor roteiro pelo Kinema Junpo Award, por Arega Minato no Hida, em inglês, The Harbor Lights, do diretor Tadashi Imai, lançado em 1961, e The Age of Marriage, do diretor Kozaburo Yoshimura, de 1961. Também pelo Kinema Junpo Award, desta vez em 1965, ganhou o prêmio de melhor roteiro por Sweet Sweat, do diretor Shiro Toyoda, lançado em 1964, e também por Kaidan. Em 1980, Mizuki ganhou por sua contribuição às artes, o prêmio Purple Ribbon. Alguns de seus títulos podem ser vistos em plataformas de streaming, como o MUBI. Mizuki morreu em 8 de abril de 2003, em Itikawa, aos 92 anos. Sua antiga casa se tornou o Mizuki Memorial Museum, e foi doada à cidade de Itikawa, onde ela foi nomeada cidadã honorária. Ela deixa um legado de obras que abordam principalmente histórias de pessoas à margem da sociedade, que sofriam diretamente com as consequências da guerra. Se você gostou desse episódio e quer saber mais sobre o nosso trabalho, siga nossas redes sociais, arroba trama.uag, no Instagram e no Facebook, e acompanhe nosso site, www.trama.uag.br. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse episódio com quem ama a sétima arte, e até a próxima! Uma realização trama, narrativas audiovisuais e criação de roteiros.